A gente está aqui com o Dr. Daniel Monteiro. Olá, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao programa. Olá, é um prazer. Bom, o programa de hoje, gente, a gente vai falar de filhotes. Vamos começar falando dos filhotes, que afinal, muitas pessoas acabam comprando os filhotes por conta dessa expressão linda que eles têm, que eles são realmente tentadores, né? Não dupla. Mas vale lembrar que cachorro não vai ficar pra sempre assim. Os filhotinhos vão ficar pra sempre filhotes. Quais são os pontos que o dono precisa observar na hora que ele vai escolher o seu animalzinho? Primeiramente, ter certeza de que ele realmente quer um cachorro que vai crescer e precisa de cuidar, né? Quando a gente adquire um cachorro, é uma criança eterna. É o que eu sempre costumo dizer para os meus clientes. Então, primeiro pesquisa a raça que ele realmente mais se adapta, que ele gosta. Então, pequeno porte, médio porte ou grande porte, ele tem que estar muito certo daquilo que ele quer. Aquela questão de que tem raças que não servem para determinados donos, isso é verdade? Ou toda raça se encaixa no seu dono e o que vale lembrar é só o espaço que ele vai viver? Não, a pergunta é maravilhosa. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu vi na televisão. Ou eu vi um amigo tem, né? Não é bem assim. Então, existem raças que requerem um pouco mais de cuidado do que outras. Então, seja na educação ou seja nos cuidados. Então, tem raça que precisa de um dono um pouco mais ativo para educar. Tem raça que já não precisa tanto. Outra raça precisa de muitos cuidados. Então, tem raças que você precisa diariamente limpar dobras, fazer algum cuidado especial, que não é toda pessoa que vai ter essa disponibilidade. Então, precisa ver isso mesmo. Agora, algumas pessoas dizem que você não pode levar um cachorro para casa que tem menos de 50 dias. Isso é uma informação real? É, a pessoa, quando for comprar, é importante ficar atento na idade do filhote? Eu sou super a favor de adquirir o cachorro com no mínimo 60 dias. Eu ainda falo que as pessoas deveriam comprar os cães um pouquinho mais velhos. Então, tem alguns criadores que querem realmente que as pessoas levem mais cedo para casa. Não pensam nos filhotinhos. Pensam só em realmente estar vendendo os cachorrinhos. Mas, para o cachorrinho, o melhor é a partir de 60 dias. Com 60 dias, ele já foi bem vermifugado, já tem vacina, já está se alimentando sozinho. Então, é mais provável que a pessoa não vai ter problema. Olha, tem pessoas nas ruas que estão com algumas dúvidas sobre como ter filhotes. Vamos escutar. Bom, vamos tentar agora responder todas as perguntas, né, doutor Daniel? A primeira delas, xixi e cocô. A gente nunca sabe como educar eles a fazer xixi e cocô no lugar certo. Mas, sabe-se também que o ideal é que logo de início isso seja prioridade. Na primeira semana, já deve começar a dar bronca no cachorro, falar, faz xixi aqui. Como é que quer? Assim, os filhotinhos precisam aprender desde bem pequenininhos quando eles já chegam em casa. Então, xixi e cocô. Bronca. Obviamente, você precisa mostrar que é errado e o certo. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com a bronca, né? Porque, senão, você também começa a desencadear um temperamento muito medrô. Exatamente. Então, por exemplo, você quer que ele faça num cantinho. Vamos pensar fisiologicamente. O filhotinho, o xixi e o cocô, é muito próximo da alimentação. Como criança, comeu, mamou, obviamente... Ah, xixi e cocô. Né? Logo após. Como todo bebê. Sim. Então, ter cachorro é ter paciência, né? É se doar, como ter um filho. Então, ele fez o cocô e o xixi, leva ele pro... Ele comeu, se alimentou ou bebeu água, leva ele pro local que você quer que ele faça. Lá naquele cantinho tem um jornal com o xixi, você leva ele lá. E quando ele fizer... Dá o biscoitinho. Ou dá o biscoitinho, ou dá muito carinho. Eles gostam de carinho e festa. Cachorro adora carinho e festa. Então, além do biscoitinho, dá o carinho e a festa. Ele fez, ele fala, nossa, isso é legal. Então, ele começa a associar. Aí, se ele fez em algum lugar errado, é na hora. A gente escuta muitas pessoas falam, nossa, eu saí pra trabalhar, minha casa tava revirada. Eu cheguei e esfreguei o focinho dele em todo lugar. O cachorro ficou super estressado achando que aquilo era errado. Inclusive, a gente vai continuar respondendo as perguntas, mas uma das telespectadoras mandou pra gente um vídeo que vocês vão ver agora, vocês estão olhando aí. A cachorrinha dela come o cocô. É uma Yorkshire, ela tem três meses e ela come o cocô. Pode ser que, de repente, a educação que ela tá dando, tá fazendo de uma maneira muito brusca, né, brava, e ela acha que fazer cocô é errado? E aí, ela come o cocô? Eles podem estar associando. A coprofagia, esse ato se chama coprofagia. Ele pode ser por vários fatores. Então, vamos pensar numa coisa. Se durante algum período, ela associou o cocô a alguma coisa muito ruim, que ela pode até apanhar, ou ela pode se estressar. Então, ela já faz e já limpa. A cachorrinha mesmo, já faz e já limpa. A coprofagia tem vários outros motivos, desde a gente pegar as literaturas, desde um cachorro com verme, tá, até uma má alimentação. O cachorro pode não estar bem nutrido, então... Carência, pode ser? Carência... A papinha é pra uma determinada fase. Então, a gente tem a papinha de desmame, por exemplo, a gente tem aqui um Spitz e um Maltese. Então, eles são muito pequenininhos, uma raça, né, são racinhas de tamanho pequeno. Então, muitas vezes, eles não conseguem sair do leite para a ração seca, a ração dura. Então, muitas vezes, a gente introduz uma papinha de desmame para depois entrar numa ração. Agora, a terceira pergunta é por que eles roem tanto o cachorrinho, né, eles saem comendo tudo que vem pela frente. Então, vamos pensar de novo, o cachorrinho é uma criança, né, eles estão descobrindo o mundo. Então, a criança põe a mão em tudo, né. A gente sempre ouve e fala, não põe a mão aí, não põe a mão, vai queimar. Então, o cachorrinho, ele descobre o mundo com a boca. Então, ele está ali, crescendo e descobrindo. Ah, mas ele está trocando os dentes, ele está com coceirinha na gengibre. Também. Mas não vamos esquecer que ele não tem a mãozinha para, né, palpar, para sentir, para descobrir. Então, eles usam a boca. Então, eles começam com a boquinha ali. Poxa, isso é legal. Então, vai destruindo. E aí, vai dando, dependendo do que ele come, pode dar. Dores de barriga também. Não, só isso, né. A gente, infelizmente, por algumas vezes, a gente precisou realmente até fazer alguma intervenção cirúrgica para tirar alguma coisinha de dentro do cachorrinho. Então, é uma fase que tem que ficar realmente... Muito cuidado. Olha, agora a gente vai mostrar uma matéria para vocês. Vocês já pensaram que, desde cedo, o cachorrinho e o filhotinho mostram o comportamento? Como que ele será no futuro? É isso que a gente vai mostrar agora. Saibam a importância de adquirir um animal. Não é só de brincadeira, pois esse animal, ele vai ficar por muito tempo com você. Então, quando for escolher, preste atenção em algumas dicas que a gente vai dar por aqui. Hora da brincadeira. Vamos lá. Quando você for comprar o seu cachorro, leve uma bolinha que faça barulho. Você vai fazer... Ele fazendo barulho vai chamar a atenção da ninhada. Lance a bolinha. Aquele que chegar primeiro na bolinha, esse vai ser o líder, tá? O dominante. O que vai do lado, puxando a bolinha para ele, são os equilibrados, os reativos. E aquele que fica lá no cantinho, não quer saber de nada. Esses são os passivos. Para cada um, existe uma família apropriada para eles. Por exemplo, o dominante. O dominante são para cachorros que podem trabalhar na guarda perimetral, patrimonial ou residencial, ou pessoas que têm um certo conhecimento com o cão. Já os equilibrados, já servem para vários tipos de famílias. Para as crianças mais ativas, para pessoas que gostam de correr, enfim, para a maioria das famílias. E os passivos servem também para as pessoas idosas e para crianças pequenas. Vejam bem. Por enquanto, esses daqui, por exemplo, brincando. Fêmea, já ela estava por baixo, brincou, já foi por cima. É uma cachorra de temperamento mais forte. Toda vez que a gente estava aqui interagindo com os cães, observem lá. Lá no fundo, eis um cãozinho que está bem lá no cantinho, não querendo nada com nada. Esse é o passivo. Ele serve para idosos, para crianças. Segunda vez, segundo teste do menino. Ao colocar a alimentação, ele chegou logo primeiro na vasilha, interpelando os outros. Ao escolher se vai ser o macho ou a fêmea que vocês vão querer, então vocês peguem da ninhada só as fêmeas. E aí vão fazer esse mesmo teste que a gente fez. Ou se não, vocês peguem só os machos e façam esse mesmo teste. E vocês vão saber dividir e saber qual o cão mais adequado para vocês. Essa é a forma mais correta de você adquirir um cão. Gente, olha só que delícia, que situação que é você ter um animalzinho em casa. Se é gostoso, deve ter ficado com vontade, ainda mais depois da matéria. Fique atento nessas dicas que a adestradora deu para você comprar aquele animal que tem mais a sua cara. E a gente continua aqui na nossa entrevista. Doutor, uma pergunta super importante. O cachorrinho quando chega em casa, ele está cheio de energia para gastar. Então você falou dele descobrir o mundo através da boca, a gente estava falando dele acabar comendo coisas que não devem. O dentinho dele, o que é que ele não acaba trocando o dente? Troca o dente? Sim, eles trocam de dente até aproximadamente seis meses de idade. Então, essa fase também, além da descoberta, é a fase que mais destrói as coisas, né? Porque eles estão trocando os dentinhos. Os últimos a trocarem são os caninos, aqueles maiorzinhos. Dá para eles aqueles ossinhos, biscoitinhos, é recomendado? Ou, falando de filhotes, né? Ou, de repente, olha, não é uma boa ideia da logo de mim. Ajuda esses ossinhos para limpar tártaro, os filhotes também ou não? Limpar o tártaro é a escovação de aia, assim como a gente. É, a gente já falou disso aqui no programa. Os ossinhos, infelizmente, não vão limpar. O que pode limpar são aqueles que são bem durinhos, que eles vão ficar ali roendo, não aqueles de comer. Porque o ato de roer, eles estão fazendo o atrito que não vai ter o tártaro. Mas é muito importante, então, desde pequenininho, ir manipulando a boca, mexendo nos dentes, para acostumar a fazer a escovação, né? Mas comer esses ossinhos, de repente, pode ser para gastar energia, confiando? Ah, está muito agitado. Dá um ossinho ali, que ele roia um pouquinho e fica com os faradinhos. Não, ele vai associar, ele está agitado e está ganhando o biscoitinho, então ele vai ficar agitado. O legal é dar bastante brinquedinho para ele. Aí, talvez, ele pare de destruir as coisinhas da casa e queima a energia com o brinquedo. Assim como uma criança correr, brincar, jogar bola. Eles precisam disso também. Você está querendo um animalzinho de estimação? Então, dá uma olhada no quadro. Quero muito ficar com ele. Olá, sou um cachorrinho sem raça definida e estou à procura de um dono que possa me dar muito amor e carinho. Tenho apenas três meses e gostaria muito de fazer parte da sua família. Para você me levar para casa, ligue para o telefone 3251-5135. Ficarei esperando a sua ligação. Gente, aproveita e leva um animalzinho desse para a sua casa, né, Dr. Daniel? Ah, sim. Adotar é fundamental, né? Tem tantos animais que precisam de um dono. Sim, infelizmente é o que a gente estava conversando. As pessoas muitas vezes compram os coenzinhos naquela coisa de... Na empolgação. Na empolgação. E muitos deles acabam sofrendo. As pessoas deixam na rua ou abandonam em frente de clínicas. A gente sofre muito isso lá na clínica, né? Então as pessoas, se puderem adotar, é um ato muito bonito, né? E não é porque é um cachorro já adulto que não vai se adaptar ao dono, né? Isso é super importante. Ela é uma prova disso. Está 15 dias com você? Há 15 dias em casa, sim. Foi uma adoção maravilhosa que a gente fez, né? É uma cachorra super gostosa. Hoje ela está tendo um lar, né? Ela estava em São Paulo, num local que não estava sendo bem tratada e a gente foi buscar ela. E se adaptou super bem. Está uma graça. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E olha, gente, no próximo bloco, vocês lembram da história da Cristina do Alvin? Pois é, e esse programa a gente vai mostrar para vocês como é que ficou essa solução. Só que a gente vai receber eles aqui no estúdio. Tanto a Cristina, quanto o Alvin e também o doutor Pinheiro. A gente já volta. Um cachorro de raça pequena com 3 anos tem o equivalente a qual idade do homem? 17 anos? 20 anos? 31 anos? Ou 11 anos? 20 anos? 20 anos? 20 anos? 21 anos? 21 anos?